E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Vamos pro sorteiozinho aqui depositar 50 dólar na conta de algum inscrito agora. Sérgio Petri. Tá aí, eu. Manda este... Ih, tá em rublos a conta dele. 4.075. 4.075 reais na conta do inscrito usando o cupom SORTE, que dá 40%. Bora, clã. Tamo aqui na conta do inscrito. Eu vou garantir uma skinzinha pra ele aqui na caixa covert, mano. Vou garantir uma skinzinha aqui na caixa covert pra ele. Pô, eu vou garantir mais uma skinzinha aqui pra ele. Legal, 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 velho. Legal, 2.100 e pouco. Legal pra caramba. Não sei quanto que isso daqui dá em dólar. 2.000 reais, M4 e 2.000 reais, velho. A gente vende. Essa daqui tamo com 3.000 pra tentar pegar alguma coisa. Porra de rublo, muda isso. Ele tem que chamar no suporte lá, velho. Ele tem que mandar um suporte aqui pra mudar. Rublo é muito ruim. Mano, a gente vai vir aqui, ó. Glove. Vamos nessa Glove aqui, ó. 2%. Mano, a gente vai tentar 10 tiros de 2,85. Caralho, tem uma luva de 300 mil reais aí, Saulão? Tem 300 mil reais. É, não. Ele tá buscando uma luva de 7 mil reais pra ele aqui. Ai, que beita. Olha lá, Bitcoin tá só 4,50. Então eu vou abrir a Bitcoin pra ele aqui. Quanto que dá 2.200, Rublo? Ah, vamos ver na Steam, né? Ela veio bem desgastada, vai. É 100 reais. Legal. E ele não tinha M4A1, cara. Agora ele tem. Ele já tem luva. Ele já tem luva. Acho que é aqui embaixo, amigo. Toma aqui, então. Corolho. Olha. Tem. Ah, Desert World Dragon com micho. Legal, legal pra caralho. Legal pra caralho, mano. Essa daqui não tá disponível. A gente pode pegar pra ele e já tem a K, né? A gente pega essa outra Desert, a Code Red. Vamos ver se provérbile ferma, né? 9. Nossa. Era o 0,5%, velho. Era o 0,5% do aprimoramento. Aquele 0,5%. 10 mil reais a faca, mano. A gente esquipa 1. E chapuleta aqui. Dois, dois, dois. Então toma! Então toma! Então toma! Você é louco pra vocês? Caixaram que já tinha terminado, velho? Então toma! Mano, a gente depositou pra ele 50 dólares, só que a conta dele tá em rublo. Ganhamos um Meme 4 de 2.142 rublos. Uma Desert Eagle de 2.365 rublos. E agora pegamos uma faca de 10.200 rublos, velho. Caralho! Será que essa esquipada aqui foi fundamental? Foi! Foi! A esquipada aqui foi fundamental, velho. Caralho! Chama no Profit, irmão! Desse gol.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Mano, quanto que a gente... Tipo, a gente só tinha quanto? 3, 3, 9 rublos. Mano, a gente só tinha 4 doll. A gente só tinha 4 doll na conta do inscrito. 4 dólares virou a faca. E essa faca vale 620 reais. 4 dólares, mais ou menos 20 reais. 20 reais virou 620. Cupom sorte que te dá direito a participar do sorteio mensal de uma K47 Gold Arabesque. Mais 5 facas Doppler. Que esse sorteio passa dos 60 mil reais. Inclusive, tá acabando o tempo. Dia 1º de maio será sorteado. Dia 1º de maio. E também sorteios relâmpagos todos os dias. Hoje, por exemplo, é o sorteio de uma Bowie Slaughter, StatTrek. E de uma Luva Noctis. A Luva Noctis, para quem depositar, 1 dólar ou mais. E a Bowie Slaughter, 5 dólares ou mais. Então, hoje serão 2 sorteios. Agora, só falta chegar aqui para ele a Desert Eagle. Mas, mano, 50 doll virou aqui na conta do inscrito. 108 mais 617. 725 reais. E a gente coloca que essa Desert Eagle aqui vale um pouco mais que a M4. Vamos colocar o quê? Uns 30 reais a mais? Uns 30 reais a mais, velho. 130. Mano, papo de 850 conto, mano. A gente depositou 50 dólares na conta do inscrito e estamos saindo com 170 dólares. Chama. Irmão, depois você só aceita aqui essa Desert Eagle, que ela vai chegar aí. E se ela não chegar, você troca por outra skin. Depositamos 50 dólares aqui para o inscrito. 50 dólares virou 70. Eu sei que aqui está em rublo, mas é só para você fazer, para você ter a noção. 50 virou 70 usando o cupom sorte. Se você depositar, você pode participar do sorteio relâmpago. Das lives, né? Que aí você entra na live e vê se você pode participar com o seu depósito. Com certeza você vai poder. E também do sorteio mensal, que já está encerrando o sorteio dessa AK-47 Gold Arabesque. Top demais. Sgol.net cupom. Tamo junto, meus links. Se você gostou desse profite, deixe aquele likezão. Tamo junto! Aqui, sorteio mensal e sorteio relâmpago. Ah, tá. Isso. Foi o... Puta, pior que agora eu esqueci o nick dele, mas ele está direto aí na live, velho. O Fernandão, velho. Vou até seguir ele de volta aqui, velho. Gente boa demais. Era ele mesmo. E depois das historinhas que eu contei no roleplay para vocês, que eu contei brincando, vocês acham que agora eu sou um mentiroso. E ainda... Sabe o que o chat falou para fazer? Perguntou para mim assim. Saulo, você conhece a história do pastor e do lobo? Se não conhece, melhor você assistir o vídeo. Aí o chat falou que eu sou, né? Tem caixa nova de mini? Paulo, nem fodei. Deixa eu ver.